E aí pessoal e sejam bem-vindos ao Otaku's Adventure No episódio passado nós viemos parar nesse mundo de aventuras aqui Onde ficamos presos por causa de um contrato que fizemos com uma garota que quer que a gente ame ela E agora nós meio que temos que enfrentar algumas random encounters sempre que vamos andar por aí Aqui, eu não sou muito fã, mas... Ei, pelo menos tem uma garota bonita nos acompanhando Toma essa, seu cabeça feia Eu não sei qual é desse cara, mano, mas ele tem um orelhão E ele é bem desproporcionado Bom, essa é só uma das batalhas fáceis que nós vamos encontrar aqui nesse episódio Eu tenho planos de progredirmos aqui bastante hoje E sim, aqui é muito mais do que só um mundinho básico de um jogo de piada É muito RPG mesmo, mas... Bem-vindo à Aldeia da Força Aldeia da Força? Hã? Sim, a Aldeia da Força Você disse Aldeia da Força? Por que chamam assim? Daqui surgem guerreiros com forças físicas impressionantes Os habitantes dessa aldeia são muito fortes Então as pessoas aqui não tem mana? Tem sim As habilidades conjuradas com mana também são ataques físicos Tudo bem, chega Já deu pra mim Ah, bom Vamos ver o que tem aqui Nessa casa aqui me chama muita atenção, talvez Oh Você é grande, moça Olá Eu sou o Chermie Você é o novo herói? Sim Eu tenho uma tarefa pra você Ah, sem ser mais nem menos Acabamos de nos conhecer, Chermie Mas o herói não é aquele que vai de aldeia a aldeia para ajudar as pessoas Ah, você tem um ponto É, eu acho que faz sentido Então, por favor Me ajude a coletar comida na floresta dos heróis Isso para simples Pode deixar Pegue isto Oh Eu já queria curar isso Não, acho que eu posso acessar depois, né? Busque exatamente o que está nessa lista Cuidado para não se confundir Até parece que eu vou me confundir com isso Tem desenho ali O meu corpo O meu corpo realmente explodiu Foi um mal entendido Eu, eu Eu juro que não tenho sentimentos por ela Você Você pode me ressuscitar Por favor Eu só amo você Eu não acredito que eu errei aquilo Ok, dona Isso aqui é os ingredientes iguaizinhos, não é? Então toma aí Seu troço azul mesmo Seu troço com ondinha na banana E essa lombriga aqui Sei lá que porcaria é essa Ok Vamos provar Hum Que gostoso Está uma delícia Eu já nem lembro a voz que eu fiz para ela Fazia tempo que eu não provava uma sopa tão boa assim Você foi de grande ajuda, herói Yeah Em troca eu vou Consertar a ponte como combinamos Ah Valeu Amanhã ela já deve estar pronta Quando acordar amanhã Eu já devo ter terminado de consertar Ok Bom Então tudo o que nos resta é ir dormir Com licença Oh, pera O que tem aqui nessas outras casas? Primeiro Oh E aí, mano O que você quer? Eu só estou dando uma olhada Só de passagem Se não tem nada para fazer aqui Então vai embora Aqui não é lugar de ficar à toa Ah Ok Eu meio que quero saber o que tem aqui antes Eu não consigo abrir Ah, ok Tá legal Eu já volto então Quando eu não estiver à toa eu volto aqui Aqui não tem nada nessa casa aqui Oh What the fuck? Ah, ah E aí, cara? Olá Olá, eu sou um novo herói Olá, eu sou um fisiculturista É, eu deu para perceber Ah Eu sou o homem mais forte dessa aldeia Se você me pagar Me junto ao seu grupo Pagar sim, mas ele Eu não acho que eu tenho dinheiro, cara Ah Me desculpa Deixa quieto Você pode ser pobre mesmo Pode quando tiver dinheiro Não, agora eu quero tentar Eu tenho dinheiro? Parece que você não tem É, eu não tenho dinheiro Bom Eu volto aqui quando eu tiver grana Por enquanto Deixa só Eu acho que eu vou ter que dormir antes, né Para eu ver essa ponte, então É um segundinho Só para eu poder descansar Meus olhos e Eu volto lá na ponte Quando eu tiver dinheiro Quando eu tiver De manhã Porque vai dar tempo De deixar me consertá-la Eu ainda não faço ideia Do que que tem lá do outro lado Mas Provavelmente Bom dia Ah Bom dia Você se lembra Que me prometeu Que ficaria aqui Quanto a isso Ah Sim, eu Eu vou ficar aqui, sim Nesse caso Não podemos viver Nesse lugar Caindo aos pedaços Para sempre Não é? Ah Não faz muita diferença Para mim Eu meio que não tinha casa Antes de vir para cá Então Como não? Para você não ter problema Nenhum Viver nesse chiqueiro Isso é Melhor do que Dormir lá fora Não é? Vem comigo E está vendo A segunda casa Da direita para a esquerda O que que tem ela? Ela tem uma janela Maneiro Ela parece tão acabada Quanto as outras Siga-me Ah Não tem nada aqui Você quer que vivamos Nessa casa? É sério Sim Vamos fazer dessa casa O nosso lar Ah O que? Essa casa também está Abandonada Podemos reformá-la E viver aqui Tá bom, mas O que acha? Reformá-la? Onde vamos conseguir alguém Para fazer isso, afinal? Simples A Charmin Pode fazer isso Para nós Pegando Pagando o suficiente Ela vai deixar tudo isso aqui Novinho Em folha É, parece ser ótimo Esse lugar ficará bem mais parecido Com o lar Depois de reformar É, mas Então vamos falar com a Charmin É, vamos lá Assim que eu conferir a ponte Tá legal? Espero que não se importe Eu Ai Ela vai ficar no meu pé Para eu não ir lá falar com ela, né? Ah, mas eu tenho dever a cumprir E uma ponte para explorar Que droga Oxi Aquilo é um dedão? What the... Ah, ai Caramba Ok Aguenta firme Não Ah Meu Deus Ele dá pouco dano Tá legal Talvez ele tenha muita defesa Ou talvez ele não seja nada Só vamos surrar esse troço aqui primeiro Porque ele é o que tem menos vida E o dragão vermelho já era Próximo Vai ser essa gosminha Essa Eu não sei que porcaria é essa Mas Geralmente o monstro nível 1 É uma gosma, né? Vamos acabar com ele Tchau, tchau Camarada É uma gosma E agora só sobrou o dedão Vamos ver quanto de defesa Esse cara tem Oh Pera Será que é muito? Não É a mesma coisa Eu acho Ele só é um bicho esquisito mesmo Não tem nada de especial nele Cara Que Bizarro Bom Com isso é menos O inimigo de Random Encounters Se eu tiver que encontrar mais Random Encounters por aí Eu vou simplesmente ignorar tudo Oh Charmin realmente consertou a ponte É Ela Pregou duas tábuas A Charmin sabe Como consertar tudo Eu também saberia fazer isso Era só me dar um martelo Consertar essa ponte deve ter sido moleza para ela Bem Hum Hum Sim Sim Três artefatos E onde eles estão? Hum Parece que tem um na torre alta Outro no monte de dão E um no outro lado do castelo invertido Mas cada artefato é vigiado por um guarda poderoso Mas Por que você quer saber? É Só porque eu quero dar o fora desse mundo, dona Ah Eu já sei Você quer derrotar os guardas Conseguir os artefatos e vendê-los para termos dinheiro para construir nosso doce lar, não é? É É isso aí, cara Eu me sinto muito mal por ela, mas É que os monstros desse lado do rio são muito fracos Eles dão pouco dinheiro É uma sábia decisão É Foge de crer Exatamente por isso que estamos cruzando a ponte Então Se puder me ajudar a conseguir esses artefatos não seria nada mal, viu? Tem um troço esquisito ali Ah Eu devia interagir Vamos interagir com ele Oh, fuck Ah Meu Deus De um dedão foi para três mãos? Caramba Ok, isso não é muito bom Isso não é nada Meu Deus Ele tem dois ataques? Oh, fuck Ok Já era É assim que eu vou acabar Não, eu vou matar eles Eu consigo matar eles sozinho Oh, meu Deus Ah Tá Ela vai atacar também Por que que eles têm double? Por que eles conseguem atacar duas vezes? Isso não faz o menor sentido Eu não sei se eu vou aguentar Calma lá Ele vai me dar mais Ai, não Ele tá roubando meu dinheiro Sempre que ele faz isso, cara Que escroto Tá Eu acho que eu vou aguentar Eu acho que eu não vou aguentar Talvez eu consiga derrubar ele Mais dois hits O que seria o suficiente Mas Eu não posso arriscar isso Ah, eu não quero fugir também Eu vou me curar Eu não queria ter que usar esse leite agora Mas Eu não vou arriscar Eu não vou arriscar Vamos nos curar e Só torcer pro melhor Se eu derrotar ele no próximo hit Eu vou ficar muito triste De ter gastado meu leite Mas tudo bem Vamos lá Toma isso É, eu derrotei ele Ah Não Não dá pra vencer todas Quer dizer Eu venci, mas Ah, que custo Tem uma cabana ali Pelo menos Eu posso me curar, ó É uma cabana pra não me curar, não é? Me diz que tem cama aqui Ok, tem Vamos dormir Agora sim Eu estou de energia cheia Uhul Pera, o que é isso aqui? Uh Uma cranca, cara Ah Hum, pera Tinha um extintor de incêndio Uou É um extintor que eu posso usar pra apagar o fogo lá Será que é por isso que ele custa 9.999? É um dos finais que eu consigo se ultrapassear de novo nesse jogo Meu Deus, eu tenho muito que fazer isso Eu vou fazer isso em breve Não hoje, mas Tá É, tem umas coisas interessantes Mas Eu não quero gastar meu dinheiro aqui agora Eu meio que queria comprar uma pílula de reviver Mas não Não, vamos sair daqui Eu tenho que usar esse dinheiro mais sabiamente Se formos enfrentar alguns dos inimigos Dos guardas Dos artefatos Eu acho que é melhor nós irmos até aquele carinha aqui Que tava se oferecendo pra entrar no nosso grupo O mais forte da vila E... Oh, fuck E aí, cara Como é que vai? Você pode se juntar a mim por 100 granas Obrigado, irmão Eu vou me juntar a você E lá se vai ele Ah... Ele tá aqui nos... Meu Deus, ele tá aqui Caraca, ele é muito baixo Caramba 200 de HP e 23 de dano Ele é realmente mais... Pera, qual é esse daqui? Seu inimigo se afirma o mesmo dano Porque... Oh, que legal Tá Ele é bem forte Ó Vamos testar ele No nosso desafio No guardião lá Sei lá Ok Depois de 3 random encounters Até chegar aqui É sério Fomos 3 random encounters E eu nem upei Vamos ver qual é dessa torre Uau Essa torre é bem alta Uh Não chamam ela de torre alta à toa Ah Que nome criativo Eu acho que eu lembro de você falar sobre ela Sim Há um artefato nessa torre Um artefato? Então há um guardião protegendo-a também, não é? Com certeza E ele é um oponente bem difícil Ele é um louco que adora matar pessoas Isso é horrível Eu acho melhor irmos embora Pff O artefato que ele guarda é uma espada Ah Eu já tenho uma espada de merda Vamos Pff Cara, qual é? Você tem que fazer isso A espada amaldiçoada é muito mais poderosa que a sua Ah é, você prefere a espada dele, então Há muito tempo Havia um samurai que buscava a lâmina mais afiada A espada que ele possuía conseguia cortar uma rocha ao meio Mas ele não estava satisfeito Porra Ele queria que a espada fosse ainda mais afiada Então Ele procurou um ferreiro que pudesse torná-la mais afiada O ferreiro disse que isso não era possível Já que a lâmina já era muito afiada Hum O samurai insistiu no pedido Mesmo que a lâmina ficasse frágil demais Mesmo se a lâmina provavelmente quebrar Mas O ferreiro conseguiu fazer uma lâmina resistente E muito mais afiada do que antes Pfff A cara dele Ela corta qualquer coisa como se fosse nada Até o ar não oferecia menor resistência a ela Cada golpe exigia tanta energia que ele mal podia respirar Caraca Por isso O samurai teve que aprender A controlar a sua respiração ao manusear a espada Mesmo assim O samurai ainda não estava satisfeito Não está afiada o bastante Disse o samurai Ele queria mais O samurai levou a espada ao ferreiro novamente E o ferreiro resolveu aceitar a impossível tarefa de afiá-la ainda mais Então Um milagre aconteceu A espada mais afiada do mundo surgiu Qualquer coisa que encostasse nela seria imediatamente Imediatamente cortada Não havia sequer bainha para guardar tal espada Pfff Que raposição nele O samurai estava contente Ele queria sentir o poder da sua nova arma O mais rápido possível Então Foi a floresta cortar tudo que visse pela frente E acabou cortando o próprio espaço-tempo O que? Como que? E ficou preso nele WTF Nem vivo Nem morto Ele ficou com raiva de tudo e de todos E deixou a espada cair de suas mãos Séculos mais tarde A espada havia perdido um pouco do fio Mas ainda era forte o suficiente para cortar ferro Ela não deveria se autocortar Um dia Alguém pegou a espada A pessoa que pegou Mudou de comportamento instantaneamente Tornando-se louco por sangue É Um homem amaldiçoado pela espada está agora no topo dessa torre Sabe de tantas coisas É quase como uma enciclopédia humana Eu conheço bem os arredores Ah Temos alguma chance de derrotá-lo? Sim Porque a pessoa amaldiçoada era uma pessoa normal Só a espada é que é especial Entendi Então Se ela não é tão forte assim Eu acho que consigo vencê-lo Só acho Eu não tenho tanta certeza Mas Ei A gente pode tentar Então Vamos entrar na torre Isso é um elevador É sério que tem um elevador Que nos leva para o topo da torre Bom, quem sou eu para julgar? Vamos entrar nisso Caramba, cara É literalmente um elevador normal Todo acabado Então A espada amaldiçoa os artefatos? Sim Mas Eu estou sujeito a amaldiçoar a espada A espada não amaldiçoa virgens Como você sabe? Eu não sei se eu estou feliz ou triste com isso É Eu Provavelmente deveria estar feliz por não ser amaldiçoado Chegamos ao topo Ok Ei Tem alguém aí Tem um cara bem ali Ele está com a espada amaldiçoada Holy shit Ele deve ter nos visto também Prepare-se para lutar Vamos Uh-oh Holy shit Ok Ele não parece só para... A cara do fisicoturista, mano Tá legal Ele é bem brilhante, eu diria Uh-oh Bom Vamos bater nele Então É tudo que eu posso fazer nessa luta É, a gente está dando dano Não é como se ele tivesse uma defesa O portador de espada... What? Eu não vi O que ele fez? What? Não Eu estou amaldiçoado O que isso significa? Tá legal Fisicoturista Bate ne... Eu errei Eu não acredito que eu errei Tá Você então... Eu não sei falar o seu nome Eu estou paralisado de medo Pera, isso é maldição? Eu perco meu turno Ok É menos pior do que eu achava Desde que não seja tipo um fear Como impersona Eu estou de boa Uh... Vamos lá Fisicoturista Eu estou errando o golpe Você consegue acertar... Não Não Eu ainda não consigo fazer nada, cara Oh, f... Meu Deus 43 danos Tá legal É bom vocês começarem a dar dano nesse cara De uma vez Por favor Tá legal Perdi o fear Meu Deus do céu Tá Bate ne... Eu não acredito Eu tenho que me curar Eu consigo me curar Eu consigo me curar, não é? Tá legal Oh, cara Ele não está para brincadeira Por favor, acerta isso Acerta isso Tá, acertei Eu tenho que acertar como um maldito No fisicoturista também Ele tem muito dano Eu não posso ficar errando É Finalmente Tá legal Eu vou ter que me curar de novo Eu não posso ficar de brincadeira aqui Eu estou com muito Mas muito medo De ele acertar o fear nela Se ele acertar já era Eu não vou conseguir curar ele Por vários turnos e... Uh-oh Use mim Use mim Eu não fiz com o trigo Se ele me não fiz com... Não Droga Tá legal Ainda bem que eu estou de vira cheia Mas ainda assim Eu não sei se eu vou aguentar vários turnos Se ele continuar amaldiçoando ela Tudo bem Tudo isso que eu posso fazer É continuar atacando E tentando não errar sempre Droga, cara Eu não sei se eu deveria estar nessa batalha Nível 1 Eu não sei quantos de HP esse cara tem Uh-oh Vamos continuar só atacando Ok Estamos encaixando... Cara A gente está encaixando muito dano E até agora ele não morreu Eu estou preocupado com quantos de HP esse bicho tem E... Se eu estou realmente fazendo cócegas nele Porque... Eu estou dando turno de mim aqui E todo dano que eu estou dando parece que é bem alto Ah não, ele vai atacar agora o fisiculturista Tá Ela saiu do Fear Então isso é bom Eu posso curar ele logo Depressa, fonte de vida Me cura, por favor Ok, ótimo Estamos bem de novo Pode vir Eu estou preparado, cara Desde que você não me mate assim tão rápido Você está com muito dano Meu Deus Vamos só bater É tudo que eu posso... Hum... É, vamos atacar com ela Nice 13 de dano Eu posso curar ele Eu posso fazer alguma coisa... Não, eu não tenho nenhuma habilidade Então tudo que me resta é continuar atacando ele Ah... O que ele vai fazer? Ele vai amaldiçoar? Quem? Não Fuck Essa não Eu não me curei no último turno Eu estou empurrando a HP Isso é mal O fisiculturista saiu Tá Eu vou entrar em modo de guarda Assim pelo menos eu me protejo Se ele me atacar Ele vai me dar Fear Ele vai dar Fear No fisiculturista Foi nela de novo? Não? Ah, droga Isso é mal Tá Eu vou... Eu consigo usar uma habilidade Dente por dente Vamos usar É, eu não tenho nada a perder Se ele atacar o fisiculturista Pelo menos eu saio ganhando também Nossa, cara Ele ainda está parado A hora de medo Ah... Tá Vamos bloquear Ah, talvez Oxi Ele vai estar no fisiculturista Nice Eu ainda Dei um troco nele Nossa Eu dei muito dano agora Nesse turno Nada mal, cara Não me arrependo nem um pouco De ter contratado ele Ele agora vai dar Fear Por favor, não dá nela Não dá nela Não dá nela Não dá nela Não, não Droga Tá bom Isso é péssimo, cara Eu ainda não consegui me curar Ela ainda está com Fear de novo Ele não está me atacando Por um lado isso é bom Mas... Meu Deus do céu Ele at... Ele dá muito dano Ele deu muito dano nela Ela só tem sede de HP Ela é muito frágil Tá, tenho que me arrepender Só atacar ele Torcer para o melhor Não atacar ela Droga, não Só mais um dano E ela morre Eu tenho que continuar batendo nele Por favor, por favor Volta ao normal Aqui, ela voltou Eu não consigo curar ela Que agora Ele não pode atacar ela no próximo turno Senão já era Não Não, não Ah, quem ferrou Tá legal Ah Agora é all out A gente tem que dar tudo de nós Ah Eu não tenho como curar ninguém Então I'll win Eu só posso continuar dando dano Então sempre a gente consiga derrotar ele é tempo Antes dele conseguir nos matar Porque eu não tenho mais cura Então tudo que ele resta é só Dar dano Dano cru Atrás de dano cru Ele agora Ai meu Deus Ele deu Fear no fisiculturista Nossa maior fonte de dano aqui Oh Foi Eu sempre achei que Meu Deus De dois mil de moeda Ok Eu sabia A gente conseguia Tava no papo Foi muito fácil Derrotamos ele Não foi tão difícil quanto eu pensar Cara Foi literalmente por um triz Como eu disse Ele era só uma pessoa normal Uma pessoa com muita vida Bom Nós Conseguimos bastante dinheiro aqui Podemos comprar coisas para nossa casa Ah Você Pegou o artefato? Sim eu peguei Yeah Espada amaldiçoada Realmente eu Não sinto nada segurando ela Isso quer dizer que você é um verdadeiro virgem É né Que legal Com essa espada Nossa aventura vai ficar bem mais fácil Certo Yupi Tá legal Então Com isso foi um artefato Ainda faltam dois Mas Eu acho que por hoje é só pessoal Eu Vou atrás dos próximos artefatos No próximo vídeo Então Eu espero que vocês me acompanhem lá Porque Estamos quase chegando no fim desse jogo Aparentemente Eu tô com medo do que vai acontecer Quando eu conseguir os três artefatos Se tiver que ir embora daqui Mas bom Muito obrigado por assistirem Eu espero ver vocês no próximo episódio De Otaku's Adventure E um agradecimento especial Aos membros Phantom Thief Que vocês tanto conhecem O Kiono Renda O Pedro Pedro Dark Red Thunder O Mark 0149 A Kasumi Oshisao O Bruno Correa O Kibo Cozinheiro Top André Pinheiro Tira o olho da Kyoko Electric Power Raito E é o Henrique Bento É isso pessoal Muito obrigado por assistirem E eu vejo vocês no próximo episódio Tchau, tchau Tchau, tchau 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 O que é isso?